A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado. E um pedaço que não tinha feito alguma coisa. É tudo escrito no mouse na sua bíblia? Ei, não faça isso! Não se lembra as primeiras que o Niko põe os põe e 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 os põe. É isso que você fez, você não se engrenne com a minha vida. Lembre-se de que eu saí com a traneia com a naftira e eu estava com um pouco para ficar com um daninho? É isso que você fez o Max no primeiro órgão. Você fez o primeiro órgão. Você fez o primeiro órgão. Você fez o primeiro órgão e fez o primeiro órgão. E a gente não vai estudar o mato. Eu era quando eu estava em 2º ano, em 3º ano. Eu peguei uma colada, muito forte, e coloquei na caressa dos professores do Anglico. Depois, quando pegou, 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 pegou. Eu acabei de cair, pegou, 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 pegou. Eu me deixei de fazer uma hora, um pouco de placa, um pouco de pequeno. Eu continuo, eu tenho típizos por muitas vezes. Se não me pôs no pentei, eu sempre pensei que agora. E não me deixei de fazer isso, porém. O que é isso? E aí, meu irmão, meu irmão, o que aconteceu? Eu não queria fazer isso, mas a farsa me amareceu. Eu me amareceu, mas você não fez uma camada, pequena? E eu, como um novo, fiz muitas camadas. Uma camada, eu fiz uma camada. E, claro, depois do descanso, não era só isso que eu fiz e eu não fiz o novo. É assim que você precisa pensar e não fazer o novo. É isso, meu irmão? Sim. Mas, me perguntamos, senhora, se existe um estrago e um homem que não tenha feito alguma coisa, é tudo escrito no mouse na jornada? Será que por aí? Se吃em tudo no rabo, ferramatom, bom? Assim, Legenda Adriana Zanotto